De volta aqui ao estúdio, a gente tira dúvidas hoje sobre o direito trabalhista. Nosso WhatsApp, para você mandar a pergunta, escrita, é 12 98135 2908. Nathalie Moza, especialista no assunto, está com a gente aqui hoje. Nathalie, a pergunta do Valmir Santos, ele quer saber o seguinte, se uma pessoa trabalha em dois empregos e é demitida de um deles, pode sacar o FGTS? Pode, ela vai poder sacar o FGTS da conta que ele foi desligado, do emprego que ele saiu. Quando você é registrado num serviço, a empresa cria uma conta no FGTS no seu nome. Então você tem uma conta vinculada. Então ele pode ter dois, três, quatro empregos, não importa, cada emprego ele vai ter uma conta vinculada. Então se ele tem dois e foi demitido de um, ele vai poder sacar desse um que ele foi demitido, que ele foi dispensado. Certo. O Tauan é de São Paulo, ele diz que é eletricista, trabalha num hospital, mas ele só recebe o adicional de periculosidade e não recebe de insalubridade. Ele quer saber se está certo, é assim mesmo que funciona? Sim, está certo. Apesar das pessoas, às vezes, o caso dele, ele é um eletricista, então ele tem uma atividade periculosa, mas ele trabalha num hospital que normalmente é um ambiente insalubre. E aí a pessoa pensa, poxa, eu quero os dois adicionais. Mas hoje em dia é muito difícil você ter a concessão dos dois adicionais, a acumulação dos dois adicionais, por só frequentar o ambiente, né? Porque o que eles entendem? A função dele é eletricista, ele está diante ali de uma situação perigosa diariamente por conta da função. Mas não é todos os dias que ele está num ambiente insalubre, não é todo dia que ele está fazendo um conserto numa sala de UTI ou numa sala de atendimento, por exemplo, coleta de sangue, não é todos os dias. Então, assim, o entendimento é esse. Agora, se ele comprovar que ele só faz reparo dentro dessa sala de UTI, e aí sim pode ser que com uma ação trabalhista ele consiga a acumulação dos dois adicionais. Mas precisa ter a comprovação. Certo. O Marcelo de Pernambuco, aliás, não, eu já fiz o do Marcelo, a Mirla, do Rio de Janeiro, quando é demitido por justa causa, o empregado tem direito de receber o proporcional das férias? Tem. O proporcional das férias, sim. Ela vai receber o saldo de salário, férias proporcionais e só. E só. E só. Ok.